Tava uma delícia, né? Obrigada. Deixa eu ajudar. Não, não, Elisa. Mas agora você já sabe, né? Quando você quiser, é só avisar. Tá bom. Mas eu vou ajudar. Não vai ajudar nada. Fica sentada. Não, não. Deixa eu ajudar pra gente. O que é isso? Dessa vez, o teu soube escolher. Eu também soube escolher. Diga lá, Dona Josefa. Arrasei ou não arrasei, hein? Arrasou. Filhinho, você não quer pegar mais uma cervejinha pra gente, não? Não precisa. Precisa sim. Vou pegar. Peraí, dá licença. Tô voltando, hein? Elisa. O que você tem achado do hotel? Ah, Dona Josefa. Mais ou menos. Às vezes ele muda tanto que parece outra pessoa. Mas não tem cerveja gelada, não? Tá indo com gelador, filho. Ah, achei. Fica, você tem alguma religião protestante, católica? Não. Eu acredito em Deus. Só isso. E na sua opinião, o que que acontece com a gente depois que a gente morre? Acaba tudo? Não sei. Deve ser assim. Não sei. Que, 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 que? Falando mal de mim. Tão convencido. Centro do mundo. Centro do mundo. Sei. Dona Josefa, vem cá. Diga que é um negócio pra mim. Aprovado? Ah, uma gatinha. Uma gracinha. É? Ó, Elisa, vou te contar um negócio. Pra essa moça aqui elogiar, é que o negócio é bom mesmo. É difícil, viu? Toma aqui. Tá. Assim que a separação sair, a gente vai se casar graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchim-tchim. Tchim-tchim? Tchim-tchim. Ao nosso casamento. Que…. Que frio. É, deu uma esfriada, né? Esquisito. Theo, cê… você ta bem, meu filho? Oh, eu não sou seu filho. Que saco! E você sai daqui. Some daqui. Fora! Meu Deus do céu, já falei pra você parar com isso? Eu não estou interessada em você. Ai, que saco. Tá bom, Mauro. Eu vou sim. Vou sair sim. Com meu namorado, lógico. Meu Deus do céu, mas você não tem vergonha na cara? Ah, quer saber? Você é um cínico. Sacou. Foi, doutor Mauro? Era sim. Continua desesperado pra falar com Lisa? Ele ligou pra mim, senhor Genoa. Ele ligou pra mim. Eu escutei você falar que ele não tinha vergonha na cara. Por quê? Porque ele anda atrás de Lisa. Ah, eu sei, doutor Mauro. Nunca esqueceu ela. Eu sei disso muito bem. E não foi falta de avisar. Agora, a burra da minha filha é cega e acredita na sua amizade. Olha aqui, senhor. Deus do céu. A única pessoa cega que tem nessa casa é o senhor que não enxerga um palmo do nariz. E quer saber mais de uma coisa? Eu tô por aqui. Eu não tô podendo. Eu não tô aguentando mais ficar aguentando desaforo do senhor. Os incomodados que se mudam. Ótimo. Ótimo. O que é isso? Olha isso. Foi maravilhoso você ter chegado em casa. Porque eu não dou a pessoa ficar morando aqui na sua casa, tá? Mas o que tá acontecendo? Teu pai, teu pai não gosta de mim, Lisa. Ai, calma. Mas eu gosto. Eu te adoro. Você é minha melhor amiga. Você vai ficar aqui. Come tudo, Paty. Vai. Come tudo que tá bem gostoso. Vai. Vai. Depois, o papai ia pegar uma barra de chocolate. Qual que você gosta mais? Pega o coco mais. Chique você, hein? Pô, vou dar uma volta com o papai de casa, vamos? Uhum. Tá bom, profeta? Tá com preguiça? Não. Eu tô com chá de todos. Chá? Com quem? Com a mamãe, com a vovó, com a Maria, com o tia Otávio. Chá Estela, eu vou dar uma voltinha de bicicleta, tá bom? Certo. Não vai sumir, hein, menino? Vai deixar? Ó, ó. Olha a minha responsabilidade, hein, rapaz? Eu que te trouxe. Não vai deixar. Chá, eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão. É, gente. Olha, a senhora tá ótima. Pressão de broto. Partida também a pressão da Diná, viu? É, a dela deve estar alteradíssima. É, mas é uma alteração que faz bem, né? Puxa, passou rápido o dia hoje. São quase quatro horas. Ih, o Theo tá demorando com a Pathy, né? Uhum. Ah, o Theo veio ver a Pathy, né? Veio, chegou aqui de surpresa, levou ela pra passear. É, os dois foram almoçar. Peraí, o Theo saiu sozinho com a Pathy? Eles foram almoçar, Alberto. Ué, mas ele sempre leva a Pathy pra almoçar. Meu Deus. A senhora, por acaso, sabe onde? Onde que ele... Ah, isso. Eles devem ter ido no restaurante do parque. Por quê, meu bem? O quê? Alberto? Alberto, espera, Alberto. Ô, Estela, você tinha que ter me avisado disso. Eu esqueci, meu amor. Calma. Além do mais, a mamãe disse que o Theo tá ótimo. A de nada deixou. As reações do Theo não podem ser previstas. Ninguém sabe o que pode acontecer com o Theo, Estela. Isso pode até acontecer com outras pessoas. Não com a Patrícia, que é a filha que ele adora. O que é isso? O Theo não pode mais ser responsabilizado pelos atos dele. Quando ele entra em crise, ele não distingue ninguém. Nem você, nem o Theo da Maroca, nem a filha, meu Deus do céu. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Você tá me assustando. Espera, eu vou com você. Mamãe, nós vamos dar uma volta. A gente não demora, tá bem? Ei, peraí. Fechou as coisas penduradas aqui, meu Deus? Tato, não faz assim, Tato. Pelo menos se despede do meu pai. Tá todo mundo esperando a gente lá fora, tá? Olha, você agradece muito a ele. Diz que eu tive um compromisso. Inventa qualquer coisa, sei lá. Ah, então vai depois do almoço. Eu não gosto de peixe. O que que tem, Tato? Que saco. Come outra coisa. Bia, sabe o que que é? Bia, você tem quase a idade do Dudu. E fica aí posando de heavy metal junto com esses teus amigos idiotas, cara. Não dá pra aturar, né? Ah, para com isso, Tato. Não dá, entendeu? Eu gostava muito mais de você antes. Agora, agora não tá dando. Não dá pra acompanhar você nesse monte de besteira que você tá fazendo. É forçar muito a barra pra mim, Bia. Eu não tô entendendo, Tato. Tava tudo tão legal. Não, não. Não tava, não. Não tava, não. E você sabe muito bem que não tava, porque você não é burra. Você só tá fingindo que não vê. Sabe o que mais? Eu não tô gostando desse teu jeito. Eu detesto essa tua turma. E não vou com a cara do teu pai, tá? Tchau. Agora vamos comprar aquela barra de chocolate? Uau. Ah. Vamos dar uma volta de carro com o papai. Tá? Depois eu vou te deixar em casa. Porque o papai tem que trabalhar. Depois. Depois. A gente se vê no Rio. Aí acabou o suqueiro doce. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai batalhar na escola. É, acabou o suqueiro doce. Quer dar uma voltinha? Quero. Enquanto o papai termina aqui. Cuidado com o fogo, tá? Não brinca perto, não. Tá. Saquei daquele inferno. Aquele lugar no chato. Mas aqui também não tá bom. Aqui não tá bom. O que que tá me olhando? O que que você tá me olhando? Hein? Opaque, o que você tá fazendo era isso? Tô olhando nada. Você é filha dele. Some daqui. Sai daqui. Vai embora. Vai. A avó não fica assim. Já já ela tá aí, toma, avó. Por quê? Ela já vai chegar. Ai, filha, eu não posso tomar nada. Ela foi sequestrada, minha filha. Porque ela é muito bonitinha, aquela menina. Alguém pecou. Não, vó, o tio tá já telefonando lá pra casa. Ele já deve ter encontrado ela. Você não viu a Dinay e o Otávio? Não, não vi. É minha mãe. Ela saiu com o Alberto, foram procurar. Estão todos procurando a minha pequenininha. Ah, então... Ah, meu Deus do céu. Ela deve estar com frio, com fome, morta de medo. Vó, já sei o que eu vou fazer. Pronto. Já sei, eu conheço uns lugares diferentes. A minha turma já tá procurando ela. Então eu vou também procurar. Não, minha filha, não faz isso. Eu conheço os lugares legais. Eu vou te apelar rapidinho. Chega uma neta perdida. Meu Deus do céu. Você tá rezando, não é? Nessas horas eu invejo tanto a sua fé. Como que a Patrícia escapou, Alberto? Como? É evidente que ela não fugiu. O Botelho desligou, falou alguma coisa, ela se assustou e daí foi embora. Tô ficando preocupada com a mamãe. Tem toda razão. A dona Maroca é emotiva, ela pode passar mal. Mãe! Mãe! Vou por aí. Tô vindo lá da casa do doutor Otávio e a vovó não tá bem, não. Oi, filha. Oi. Mãe, acho que eu vou dar um girinho por aí. De repente eu conheço mais lugares, eu encontro. Beatriz, me faz um favor. Fica com a tua avó. Ela não tá bem, nós vamos continuar procurando. Faz isso pra mim. Tô pedindo. Tá bom. Obrigada, filha. Tchau. Confia em Deus, meu amor. Que Deus, Otávio. Não acredito em Deus. Tenta rezar. Não sei rezar. Não precisa ser uma oração decorada. Só conversa com ele. Conversar com quem? Eu não sei em quem acreditar. Não importa o nome. Peça. Do jeito que você achar melhor. É um pedido meu, tá bom? É um pedido meu, tá bom? É um pedido meu, tá bom? É um pedido meu. É um pedido meu, tá bom? 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 Como se nada tivesse acontecido. Pois é. Mas eu voltei. E eu quero reconstruir a minha família. Eu tenho um direito. Não, não tem. A Estela não gosta mais de você. E de quem é que ela gosta? De você? Eu, se fosse você, não tinha tanta certeza assim, não. Ismael, seja razoável. Você não pode obrigar uma mulher a viver em sua companhia. Você não pode reconstruir um casamento nessas bases. Ah, a Estela sempre foi muito orgulhosa. Sempre me humilhava, sempre tentava diminuir. Pô, motivos pra isso nunca faltaram. Você não sabe de nada, Alberto. A Estela me adorava. Não adora mais. Até bater nela você bateu, Ismael. Mentira. Mentira? Quem tá mentindo é você. Olha aqui, ô doutor Alberto. Eu esperei muito tempo pra isso. Agora, chegou a minha vez. E eu vou provar o meu valor. Agora, já que você veio aqui como moleque de recado, você volta lá e diz pra Estela que se ela quiser a Bia de volta, ela vai ter que voltar a viver comigo. Ele não tem mais dormido em casa. Não veio visitar a minha mãe nem uma vez. E a Mi, ele tem tratado com uma indiferença. Ô Andressa, você quer que eu fale com ele isso? Puxar as orelhas e dedeiros. Por que você faz isso comigo? Ah, só que eu acho que não posso te cometer nada, né? Por que você tenta? Tem? Vou diga agora. Ah, mamãe. Eu não maroca. Senta aqui, senta. Gostei achar vocês. Quer um cafezinho? Já? Não, meu amor, muito obrigada. Ô, filhinha, eu não vou já não, sabe? Eu vou ficar mais um pouquinho, porque a Guilmar tá se sentindo muito sozinha. Tá bom, tá bom. Fica aí. Eu vou dar um telefone no meu de cima. E você, minha filha, tá tão válida, tá magrinha. Por que nem você não sai desse hospital? Não é isso que tá me enlouquecendo, não, garota. É o seu filho. Cafezinho, seu Raul. Deixa que eu atendo, Francisca. Pode deixar aí, obrigado. Alô. Ô, Diná. Que surpresa. A gente tá precisando conversar, hein, meu irmão? Diná, eu tô de saída. É muito importante o que você tem pra me dizer? Eu acho. É que você me pegou numa hora esquisita. Eu preciso sair, eu tenho um compromisso. Feminino. Hum? Por que que você tá me dizendo isso? Eu te conheço muito bem, minha irmã. Você não ia fazer essa insinuação à toa. Alguém te pediu pra você telefonar, não é? Eu até imagino quem seja. Olha aqui, Raul. Na verdade, você é o mais sensato da família. O único que realmente conseguiu construir um lar feliz. Você tá querendo jogar tudo isso pelo lixo agora? Olha aqui, Diná, eu gosto muito de você, mas eu não vou admitir que você se meta na minha vida. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Eu não tô me metendo na sua vida. Só que eu acho que você tocar tudo isso pra uma outra mulher agora é burrice. Diná, você não sabe do que você tá falando. Qualquer mulher que se aproxime de você agora, Raul, só vai poder se aproveitar da tua solidão. Será que você não entende isso? Olha aqui, Diná. Você me desculpe, mas eu não tô a fim de ouvir os teus conselhos. Eu preciso sair, eu vou ter que te ligar. A gente se fala depois. Até logo. Deus, nosso Pai. Amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presentes. Alessandra. 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 Tchau, tchau. Não deixe que o ódio e o rancor continuem a lhe trazer tanto sofrimento. Arranque todo esse desejo de vingança do coração. Assim você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando dessa forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso irmão muito amado por todos nós. Receba essas vibrações de coração aberto, porque todos queremos vê-lo muito feliz. Que palhaçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Muito bem. A senhora Estela Toledo Novaes requer a dissolução da sociedade conjugal e declara estar separada, de fato, de Ismael Novaes há cinco anos e meio. Correto? Sim, meu irmão. E como prova de que a dona Estela viveu sozinha... Olha, com licença, doutora, ela mora com a filha, criou a menina sozinha. Muito obrigado. Retomando, doutora, como consta nos autos dos documentos das testemunhas, a primeira delas, a senhora Sirena Panzotti, moradora através dos lírios número 57, portanto, vizinha da dona Estela. Doutor Alberto Rezende, médico da família Toledo há muitos anos, vai deixar aqui o seu testemunho. A dona Estela casou muito jovem e o marido dela, seu Ismael, sempre foi muito irresponsável. Quando ele saiu do Brasil, ela ficou com uma menina muito pequena e não querendo traumatizar a filha, escondeu a verdade a respeito do pai. Então, a Beatriz, a filha, ela cresceu com uma imagem distorcida, uma imagem idealizada de um pai, um pai imaginário, um pai que agora retornou, está aí de volta. O senhor Ismael Novaes, durante esses anos todos que ele esteve ausente do Brasil, jamais se comunicou com a família. Não mandava a pensão da criança? Não, meritíssimo. Como podem provar os extratos bancários que constam dos autos. E aqui o senhor Tibério Campos, residente no mesmo endereço de dona Sireno, portanto, vizinho de dona Estela, e colega de trabalho de dona Estela, numa repartição pública há mais de oito anos. Durante esse tempo todo que nós nos conhecemos, eu posso afirmar que dona Estela sempre viveu sozinha. Bom, fica registrado que o senhor Ismael Novaes foi citado regularmente, não tendo comparecido a nenhuma audiência sem qualquer justificativa. Queira assinar o termo, por favor. Dona Estela Toledo, a partir de hoje, a senhora é uma mulher livre.